Toda a família se espreme No retrato ao lado do oratório Família toda exprimida Corrungando a breve aura do flash Aninha de vestido novo No cabelo um laço de vida José, enfim surge só o rio Mas filindo tem que ser amparado Juca já havia morrido No retrato Eugênio ainda é viúva O bracelete de constância Foi lembrança de homem casado Ninguém alerta o louco Que a gravata não combina com terno Panolo ria em silêncio Tempo faz canta de ouro em das dores Alfredo bate a mão de Laura Sem saber que o filho é de Ancel Toda a família se esforça Pra caber dentro da fotografia Tem feito o sonso do amido Foi flagrada olhando a funda da lia A contragosto do fofoquinhas Esboçou na hora um sorriso Que a gravata não se examina E a parte do que a família se inscreva Desinar o seu cifro E a parte do que a família se inscreva E a parte do que a família se inscreva Amém. 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 Amém.